Tem brinquedo espalhado pela casa toda e as paredes na missão... Fala galerinha de Piracicaba e toda a região. Passando aqui pra, aliás, de todo o Brasil, né? Tô passando aqui pra, mais uma vez, pedir o apelo de todos vocês pra o Hospital dos Fornecedores de Canas de Piracicaba. Tem um trabalho muito bacana. Atende mais de 60% pelo SUS. E tão precisando de doações, né? Tão precisando aí de, desde álcool em gel, máscara, enfim, insumos hospitalares. Então, quem puder tá doando, a descrição tá aqui no... Como você doar, tá aqui na descrição do vídeo. Então, eu gostaria muito da sua ajuda nesse momento difícil. Porque todos juntos somos mais fortes contra esse tal de Covid-19 aí, tá bom? Beijo no coração. Bora pra cima. Força Brasil! Eu gostaria.